Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Pessoal estou finalizando aqui a reforma de um banheiro E estou deixando já prontinho né, como o rapaz vai mostrar aí Estou deixando o chuveiro instalado né E estou substituindo também aqui Essas tomadas e dois interruptores tá Vou pedir para o cliente comprar ali Inclusive essa de cima aqui não estava funcionando né E ele até trocou a lâmpada achando que fosse o reator Aí acabei substituindo aqui os interruptores Aí funcionou, tanto essa lá, quanto a cada ali Ok? Eu quando pego uma reforma pessoal, geralmente eu já deixo ela pronta A vacilação inérea, hidráulica, esgoto e prontinho viu Apesar de algumas pessoas aí né, que se acham entendedores Falar pedresista né O que eles não sabem é que Paulo Pedreiro domina a arte da instalação inérea Tá bom? Eu vou carregar o título Pedreiro porque eu gosto Tá bom? Bom, e é o seguinte Eu vou ensinar para vocês hoje como fazer a ligação Tá? De duas lâmpadas, como vocês estão vendo aí Só estava uma ligada Duas lâmpadas Tá? Quando vem assim o plafon né Para você ligar as duas para funcionar ao mesmo tempo Daí também depois eu vou fazer um vídeo explicando como você fazer separado Ou seja, dois interruptores né Um desliga o outro e o outro enfim né Então isso aqui no caso você vai aprender como fazer a ligação dos dois É muito simples, ok? Bom, caso você tenha pouca experiência Desliga o quadro de transmissão Ok? Bom, se quiser essa cadeira aqui pessoal Estou sem riscada E vou mostrar para vocês como é que faz isso Ok? Vou passar a câmera para mim aqui Bom, aqui vocês podem observar Eu ainda não zolei nada, tá vendo? Olha lá Como é que está isso aqui Ok? São dois receptáculos né Ou seja, dois bocais Vai funcionar dessa forma Você vai montar dessa forma aqui, tá vendo? Você vai montar os dois fiozinhos aqui no primeiro E os dois fios no outro lado Ok? O que você vai fazer? Você vai ligar os dois primeiros Que vocês estão vendo aqui Normalmente tá? Que é o que vai fazer funcionar aqui O interruptor Olha, vou apagar aqui Tá certo? E aqui você vai fazer o seguinte Você vai ligar Né? Deixa eu colocar aqui o primeiro Estou filmando sozinho Tá pessoal? Caso vocês não terem nenhuma experiência Com instalação elétrica Não faça o que eu estou fazendo agora Ok? Bom, eu liguei Estão vendo aqui? Eu liguei esse daqui No primeiro aqui Esse segundo eu vou ligar aqui Olha lá Tá vendo? Apaga para a gente aqui o interruptor O interruptor É lá De lá só Olha lá Acende Só de cá Apaga Acende Apaga Para acender Tá ok? É só fazer o isolamento corretamente aqui E lá E aí Está funcionando Muito simples, né? Olha lá Tá vendo? Não tem segredo algum Deixa eu soltar novamente aqui Para vocês entenderem como é que funciona O primeiro ligado assim Como vocês estão vendo aí E aí você vai ligar o primeiro aqui Tá? E o outro aqui E ele está prontinho Viu como é simples? Eu tenho certeza que você põe a internet Porém você vai encontrar um monte de obstáculo, né? Dizendo um monte de coisa, né? Quer a norma falar isso? Fala aquilo? Ok? Entenda uma coisa Instalação elétrica, tá? Não é você emendar um cano Tá? Um cano não dá choque Uma instalação elétrica Requeira conhecimento Cuidado Ok? Não é porque a gente faz um vídeo por internet Que as pessoas vão lá Ah, eu vou fazer o que eu vi o rapaz lá fazendo Eu vou fazer igual Cuidado Se você não tem alguma experiência Você tem algum problema aí Cardíaco, coisa ou outra Não deixa, tá? Caso você queira fazer Desligue todo o circuito elétrico Tá? E faça a instalação de forma correta Utilize fita isolante com qualidade Tá? Caso você conheça Ou entende como funciona o multímetro Você pode utilizar Para você medir a tensão Né? É a sua rede Enfim Ok? Então hoje você aprendeu Como fazer a ligação De dois receptáculos O famoso vocal Que ela tem um circuito Somente Valeu? Tchau, tchau